Olá! Começa agora o Inova, programa da TV Campus em parceria com a Agitec. O assunto abordado no programa de hoje é a pesquisa em Agitecs. Este ramo, que teve crescimento nos últimos anos, tem como objetivo melhorar os processos e otimizar o trabalho no campo. Recebemos hoje aqui no Inova, Michel Rocha da Silva, que é sócio da Cropstim, empresa que faz pesquisa e desenvolve soluções tecnológicas para a área da agricultura. Olá Michel, seja bem-vindo ao Inova. Olá Samara, muito obrigado. Em um primeiro momento eu gostaria de saber, gostaria que você definisse o que são as Agitecs. Bom Samara, excelente pergunta. Hoje em dia a gente escuta muito, falando nos noticiários, no jornal, na rádio, sobre as Agitecs. O que são as Agitecs? Nós temos muito conhecimento gerado dentro das universidades, dentro dos institutos de pesquisa. E aí, agora as Agitecs vêm numa forma de unir a tecnologia para levar esse conhecimento junto ao produtor. Então, são várias maneiras em que a gente tem encarado isso. Uma delas é sobre internet das coisas. Outra maneira agora é sobre a utilização de aplicativos para estar gerando essas informações, levando até o produtor. E tudo envolvendo muito forte tecnologia, transferência de dados e, sobretudo, conhecimento. É possível afirmar que essas soluções inovadoras, que hoje são desenvolvidas por meio das startups, principalmente, elas começaram com a Revolução Verde? Se você puder falar um pouco sobre essa temática. Perfeito Samara, perfeito. É, se nós fizermos uma comparação, Samara, por exemplo, para o pessoal que está nos ouvindo agora, nos assistindo. Lá na Revolução Verde, nós tivemos um papel fundamental do melhoramento genético. Em que a gente conseguia produzir, por exemplo, um quilo de grão com um quilo, por exemplo, de ureia. Fazendo uma relação, ureia é um nutriente muito importante, o nitrogênio. Daí, em ureia, a gente consegue dar esse nitrogênio para as plantas. É um nutriente muito importante para a gente estar conseguindo produzir lá o trigo, o milho, o grão que a gente precisa lá para a alimentação nossa ou dos animais. O que aconteceu durante a Revolução Verde? Nós tínhamos plantas que elas acamavam. Ou seja, se nós colocássemos muito nutriente, a planta ficava muito grande, deitava e nós perdíamos toda a produção. Então, durante aquele momento, o melhoramento conseguiu introduzir um gene de ananismo nessas plantas e as plantas ficaram pequenas. Então, ao invés das plantas conseguirem consumir, por exemplo, um quilo desse nutriente para estar crescendo, elas passaram a consumir dois quilos, três quilos e, consequentemente, conseguiram converter mais em grãos. Então, esse foi um grande avanço, um grande pulo. E aí, então, a gente vem, desde então, no que a gente costuma chamar de agricultura de insumos. Ou seja, quando a gente coloca um pouquinho mais de insumos, as plantas expõem um pouquinho mais em produtividade. Hoje, nós já atingimos um certo patamar e, pensando na sustentabilidade, a gente tem que dar o próximo passo. A gente não pode pensar apenas em adicionar insumos, mas sim, a gente precisa adicionar esses insumos, pensando nos processos da planta, aumentando a eficiência do uso desses insumos, reduzindo o impacto ambiental e a eficiência produtiva. Então, agora, é um novo passo que a gente está tendo. E aí que as agtecs entram com uma grande importância. Por quê? Porque para a gente estar fazendo agricultura com base em processos, nós precisamos ter muito claro em que momento as plantas precisam, por exemplo, um nutriente, uma intervenção de manejo dos produtores rurais. E aí que entram as agtecs. Qual o impacto causado pelas agtecs, tanto de um ponto de vista mais amplo, pensando em um contexto geral, quanto de um ponto de vista local, pensando na propriedade rural, por exemplo? Perfeito, perfeito. O primeiro passo, assim, que nós enxergamos muito claramente, Samara, é o uso dos dados. Nós temos muitos dados gerados, tanto pela pesquisa, pela universidade, mas também lá na propriedade rural. E agora, através dessa tecnologia, então, a gente está conseguindo coletar essas informações do produtor, processar elas, utilizando muita tecnologia, computadores, essa ciência dos dados, e estar trazendo a informação de volta para o campo. Então, hoje a gente consegue ter alguns dados. Por exemplo, a gente consegue estimar o quanto que um produtor pode estar produzindo de grão lá na propriedade dele. Isso a nível de propriedade, a nível de cidade, de estado e até mesmo de país. Então, a gente consegue estar definindo isso aí. Por exemplo, o Brasil aí, ele tem um potencial para estar produzindo em torno de 6 toneladas de soja por hectare. Esse é o potencial produtivo de soja para o Brasil. E a gente sabe que, dependendo do período de semeadura e dependendo do local em que a gente está dentro do Brasil, esse potencial pode ser um pouquinho menor, em torno de 5 toneladas e meia, ou pode ser até maior do que isso, produzindo em torno de 7,2 toneladas, 7,4 toneladas. Essa é a amplitude que a gente enxerga. E como que a gente faz isso hoje, Samara? Tudo com base em tecnologia. A gente tem os dados e a gente consegue extrair informações desses dados. Então, isso a gente aplica desde a nível de nação, pensando em definição de potencial produtivo, pensando em previsão de safra, que a gente vê que vem avançando muito as tecnologias de previsão de safra a nível mundial e também a nível de países. E também a gente pode estar usando lá com o produtor. O produtor, hoje em dia, ele consegue enxergar o que ele consegue estar produzindo dentro da área dele. E isso era uma coisa antes inesperada. A gente sabe que, em torno de 5, 6 anos atrás, a gente conversava com o produtor, perguntava para eles, quanto que tu pode produzir nessa área? E eles não sabiam essa informação. E, hoje em dia, a grande parte dos produtores já consegue ter uma boa noção. Bah, eu consigo atingir aí uns 100 sacos, por exemplo, uns 280 sacos de milho, eu consigo atingir isso, eu só tenho que ajustar o meu manejo agora para conseguir estar buscando isso. Então, isso é fantástico. É a revolução que está acontecendo hoje em dia na prática. Pensando em exemplos mais visíveis dentro da temática das Agtechs, além dos aplicativos que você comentou, existe algum outro exemplo em que a gente poderia observar esse tipo de solução tecnológica? Sim, Samara. Hoje nós temos exemplos muito práticos e alguns produtores que nós acompanhamos, por exemplo, um grande amigo nosso, que é o Giovano Parcianel, lá do Alegrete. Como é que ele tem feito, por exemplo, o manejo de plantas aninhas? Plantas aninhas são plantas que a gente não quer que estejam competindo com as plantas que a gente quer cultivar. Por exemplo, agora no trigo, durante o período de inverno, a gente está cultivando trigo, algumas plantas vêm e querem roubar os nutrientes e a radiação solar das plantas de trigo. Então a gente tem que fazer um manejo e defender elas aplicando um herbicida. Hoje, com imagens de satélite, o que nós fizemos? Nós pegamos, verificamos onde estão as manchas de plantas invasoras e a gente consegue fazer controle pontual. Ao invés de nós estarmos aplicando um herbicida em toda a área, a gente aplica dirigido aonde a gente tem os problemas. Qual que é o impacto disso? O impacto direto é o bolso do produtor. Ele não gasta tanto. Por exemplo, ao invés dele aplicar em uma área inteira, ele vai aplicar em 20% da área. Por exemplo, outro impacto é o impacto ambiental. Então ao invés de nós estarmos aplicando o herbicida no total da área, a gente está reduzindo e o impacto que está tendo no meio ambiente passa a ser menor também. Então isso é um impacto direto que a gente, através de tecnologia, imagens de satélite, processamento e depois introduzindo essa informação lá no pulverizador, o produtor está conseguindo entregar um produto para a sociedade de maior qualidade, com uma maior eficiência econômica e um menor impacto ambiental. Então é realmente fantástico. Michel, a sustentabilidade é uma preocupação nesse tipo de tecnologia? Sim, com certeza, Samara. Hoje em dia, eu diria sim que o principal fator que nós estamos trabalhando hoje em dia é para aumentar a sustentabilidade dos sistemas produtivos. E aí nós temos três pilares que a gente trabalha muito forte. O primeiro pilar, Samara, é o pilar da produtividade. Ou seja, à medida que nós aumentamos a produção por unidade de área, e mantendo a mesma quantidade de insumos, a gente consegue aumentar a eficiência e estamos otimizando então os recursos ambientais que a gente tem disponível. Um segundo ponto, Samara, é a preocupação com o meio ambiente. Então nós temos observado uma constante preocupação dos produtores com a reserva legal, com a fauna, com a flora locais. Eu tenho alguns exemplos muito bons. Lá no município de Vitória, das Missões, por exemplo, tem um produtor excelente, com excelente média de produção de leite, o seu Olivo Calegari. O seu Olivo Calegari, ele tem na propriedade dele, ele começou com 20 hectares, é uma propriedade pequena de produtores de leite. E desses 20 hectares, ele tinha 8 hectares de vegetação nativa, conservada. E aí, um dia visitando o seu Olivo, o seu Olivo, por que o senhor não amplia a sua área? O senhor teria permissão para conseguir aumentar um pouco a área produtiva? E o seu Olivo me disse, não, não, com a área que eu tenho hoje de produção, eu consigo me sustentar, sustentar uma boa qualidade de vida com a família. E eu consigo também manter a reserva do rio Ibiquá. Então ele se preocupava não só com a produção e com a família, mas também se preocupava com o rio. Então isso é muito bonito. A gente tem verificado bastante isso. E também um outro pilar que a gente não pode esquecer, que está diretamente ligado com o econômico, que é o social. Então se nós tivermos uma produção estável e uma alta eficiência por unidade de área, consequentemente a gente está impactando em toda a sociedade ao redor. A gente tem exemplos, por exemplo, nos anos de seca, como foi a safra 21, 22 que passou, a gente consegue enxergar o impacto na sociedade, a falta que faz então essa produção agrícola. Então esses são os pilares que a gente enxerga aqui, e as agtechs têm trabalhado. É o pilar da produtividade, o pilar social, ambiental e econômico. Agora eu gostaria que você falasse um pouco sobre as iniciativas das quais você faz parte, que são a Cropsteam e a Aarion Carbon Store. Perfeito, Samara. Bom, a Cropsteam então foi a primeira startup que nós começamos aqui, que ela veio de uma demanda muito clara. Como é que a gente tem enxergado a realidade lá no campo, Samara? Quando nós chegamos lá no campo, os produtores têm muitas dúvidas. E aí dentro dessas dúvidas a gente enxerga que a maior parte delas já foi respondida. Dentro da academia, a academia a gente fala é as universidades, os institutos de pesquisa. Só que essas respostas não estão chegando para os produtores, ou chegam em uma velocidade muito lenta. É como se nós tivéssemos uma barragem cheinha de água e uma comporta aberta só um pouquinho. E aí essa quantidade pequena de água é o conhecimento que tem enxergo lá na planta para o produtor. E a pouco conhecimento a gente começou com a Cropsteam com esse intuito. O intuito de acelerar, abrir as comportas do conhecimento para estar chegando em uma velocidade maior para os produtores. Então nós viemos trabalhando em três pilares hoje, Samara. Um pilar é muito focado na pesquisa, que é de onde a gente faz parte. Eu e os meus sócios fizemos mestrado, fizemos doutorado, e viemos trabalhando junto com empresas. E aí como que a gente tem trabalhado? As pesquisas que as empresas têm interesse, nós estamos fazendo junto aos produtores. E aí o produtor consegue acompanhar a pesquisa e o desenvolvimento ao longo da safra. Então é diferente de nós fazermos dentro de uma instituição, que demora muito para esse conhecimento sair daqui e chegar lá o produtor. Não, o produtor acompanha e tem um resultado no dia da colheita, ele já sabe o que dá e o que não dá a resposta para ele. Então esse é um primeiro pilar. E também é muito importante para as empresas, porque acelera o processo de desenvolvimento de tecnologia. Esse é um dos primeiros pilares. Um segundo é trabalhando com consultoria. As consultorias a gente tem trabalhado muito com base em dados e informação. Então hoje nós trabalhamos com produtores rurais, trabalhamos também com empresas. Nós fizemos análise de big data, e essa análise de big data, então nós levamos essa informação para os produtores e para empresas. Esse é o nosso segundo pilar. E o terceiro pilar que nós trabalhamos, que foi o grande intuito da Cropstein, é a geração ou a construção de aplicativos e soluções digitais. Que aí sim a gente está mais fortemente ligado nessa veia das agtechs. Então nós primeiro desenvolvemos um aplicativo que é disponível, é gratuito para os produtores, que é o Best Cultivar. É um aplicativo simples, a gente pode baixar no celular, é leve, não precisa ter conexão com a internet, o produtor lá consegue ver qual que é a melhor janela de semeadura, e qual que é a melhor cultivar para cada italiano de lavoura dele. Isso aí a gente fez do Paraná até o Rio Grande do Sul, que está disponível para os produtores. Depois, num segundo momento, nós estamos desenvolvendo então, que foi um trabalho que nós tivemos um financiamento da Faperg, nós tivemos a felicidade de sermos contemplados no primeiro edital, doutor empreendedor. Foi a primeira bolsa com esse viés focado para startups, para quem já tivesse doutorado, mas que não quisesse seguir a carreira da docência. Então esse foi o primeiro edital, nós fomos contemplados, felizmente, no primeiro edital. E agora no segundo edital, o meu outro sócio, o Eduardo Vink, concluiu doutorado, agora recentemente também foi contemplado. Então a gente fica muito feliz com isso. E aí nesse edital que nós fomos contemplados, então a gente começou a desenvolver, Samara, uma ferramenta para aumentar a eficiência dos fundicídos em soja. Então nós temos verificado que o manejo do produtor hoje, ele tem sido feito de uma forma calendarizada, e aí nós estamos propondo uma nova forma que esse manejo seja feito utilizando os dados meteorológicos. Então utilizando mais da biologia, das plantas, da química. Então é uma maneira de aumentar a eficiência do uso desses insumos e aumentar a eficiência econômica nas propriedades rurais. E a nossa última agora, o nosso grande investimento agora em tempo, em esforços e também em pesquisa e desenvolvimento, Samara, é a plataforma Areon Carbon Store, que é a plataforma que nós estamos desenvolvendo em parceria com o MySorge, que é um dos principais portais do agro, está aqui dentro da Agitec também. Nós então começamos a desenvolver essa plataforma que tem um viés muito forte da sustentabilidade, como tu me perguntava antes. Então qual que é o objetivo dessa plataforma? Bom, primeiro, nós queremos, ao invés de continuarmos com a política de punir os produtores, a nossa ideia é o contrário, nós temos que bonificar e estar prestigiando os produtores que estão fazendo um bom manejo. Esse é o primeiro ponto. O que é esse bom manejo, Samara? Que tenha menor emissão de carbono para a atmosfera. Então, hoje em dia, nós temos, por exemplo, um produtor, um do lado do outro, um produtor que está emitindo uma tonelada a mais de gás carbônico para a atmosfera e o outro está sequestrando meia tonelada. Então, por que esses dois produtores, por que esse produtor que está sequestrando carbono, por que ele não merece receber por isso? E aí nós estamos, então, desenvolvendo a área, um carbon store para quantificar. A gente está quantificando e aí a gente espera, no futuro próximo, estar gerando créditos de carbono para esse produtor, para que esse produtor possa ser remunerado e estar servindo de exemplo para os vizinhos dele. de como o bom manejo pode ajudar eles financeiramente, tanto na produção da cultura, mas também nessa questão que está crescendo muito a nível mundial, que é a questão dos créditos de carbono. Especialistas do mundo inteiro falam que o Brasil seria o equivalente aos Emirados Árabes Unidos do mercado de carbono. Tamanho é o potencial que o nosso país tem. Você comentou, Michel, sobre essa questão da liberação e do sequestro de carbono. Pode definir esses dois conceitos para a gente entender melhor? É, perfeito, Samar. Essa é uma questão muito interessante e importante, porque isso aí vem lá dos tempos do nosso ensino médio ainda, quando a gente estava lá nas aulas de biologia. Então, isso, na verdade, é uma questão simples que se refere, por exemplo, o quanto a planta sequestra através do processo de fotossíntese. A planta utiliza o sol para ter energia e ela puxa uma molécula de gás carbônico do ar e libera uma de oxigênio. Então, nada, o que a gente conversa muito de balanço de carbono, nada mais é do que nós estarmos calculando isso. O quanto que uma planta está sequestrando de gás carbônico da atmosfera para estar produzindo aquela biomassa e estar produzindo grãos. Então, essa é a forma simples que a gente tem de explicar o que é o sequestro de carbono. E o balanço de carbono é o que a gente emite de gás carbônico para estar fazendo o processo produtivo, ou seja, através do petróleo que a gente utiliza lá para o trator, através da utilização de insumos químicos, através da utilização de adubos. Todo esse balanço de entradas de emissão de gás carbônico que a indústria faz e depois o quanto que a planta sequestrou de gás carbônico dentro do processo produtivo, a gente calcula isso e faz um balanço. Bah! Essa lavoura aqui, ela sequestrou mais do que emitiu. Então, ela está positiva. Outra lavoura utilizou muito insumo, emitiu muito CO2 e não conseguiu sequestrar o suficiente o balanço negativo. Então, tem que aumentar a eficiência dessa lavoura e a outra lavoura que sequestrou mais. Então, ela está com uma boa eficiência nesse sequestro. Pensando agora mais nessa parte da pesquisa, qual a importância de desenvolver pesquisa em Agtechs para a construção desse tipo de soluções tecnológicas? Bom, hoje em dia, a gente não adianta nós querermos fazer algo se nós não tivermos as ferramentas adequadas para isso, Samar. E aí, a pesquisa é o principal insumo que a gente tem pensando em Agtechs. A gente precisa ter informações validadas pela ciência, que tenham qualidade e que tenham, sobretudo, responsabilidade para que a gente consiga construir ferramentas confiáveis. Então, esse hoje em dia é o grande papel que a gente enxerga da pesquisa. A pesquisa é como se fosse a chancela de que as coisas são reais, que são idôneas e de que são puramente baseadas em ciência e não em interesses que podem estar vinculados por trás disso. Pensando agora no Rio Grande do Sul, que é o estado em que a UFSM está inserida, ele é visto como o terceiro maior produtor agrícola do país. E aí, quando a gente olha para os últimos anos, a gente vê muitas estiagens severas e enchentes. As Agtechs podem ter um papel de minimizar ou de evitar prejuízos nesse tipo de prática? Sim, Samara, sim. Nós podemos utilizar essa informação de dois aspectos. Primeiro, nós podemos olhar dentro do banco de dados que a gente tem, olhar o que aconteceu já no passado e aí nós aprendermos como que a gente pode mitigar isso. Então, essa é uma primeira informação. Um exemplo que a gente tem é agora da semana passada. Dois colegas do nosso time foram para a Ibirubá e aí tiveram conversa com alguns produtores e eles entregaram com base em dados para os produtores como que eles poderiam distribuir a semeadura da soja dentro das áreas deles visando reduzir o risco e manter um alto teto produtivo. Então, especificamente para aquela situação, eles entregaram que semeando um percentual em outubro e um percentual na segunda quinzena de novembro, o risco foi reduzido ao longo dos dados históricos, mas sem perder o potencial produtivo. Então, esse é um ponto. E o segundo ponto, a gente consegue hoje em dia, através das Agtechs, a gente consegue ter uma informação ou uma previsão mais assertiva do futuro. Então, agora nós estamos acompanhando e está aumentando a probabilidade de laninha para essa safra de 2022-2023 e aí, historicamente, a gente sabe que os anos de ocorrência de laninha, como foi o da safra de 2021-2022, a gente sabe que anos de laninha a gente tem redução de chuva em algum período, seja na primavera, seja no verão. Então, aí dentro desse cenário, a gente já consegue ser programado de uma forma boa. Quem sabe eu tenho que escalonar mais o meu plantio ou quem sabe eu tenho que reduzir um pouco a área, tenho que aumentar um pouquinho a minha pastagem. Cada realidade pode ser adaptada com base nessa informação de previsão para o futuro. Então, esses são dois pontos que a gente enxerga que as Agtechs conseguem auxiliar a mitigar esses riscos aí que são inerentes ao ambiente. Quando a gente olha para as Agtechs, é possível pensar esse tipo de tecnologia aplicada também ao pequeno produtor rural? Boa, excelente pergunta, Samara. Hoje em dia, Samara, sim, independente de escala, é possível aplicar sim. Hoje, o principal obstáculo que nós enxergamos não é nem em relação ao tamanho do produtor, mas sim é uma questão de conectividade. Então, uma parte significativa dessas tecnologias, elas precisam de acesso à internet, por exemplo, e em muitos locais do interior a gente sabe que a gente não tem ainda, não tem 3G, não tem 2G, não tem 4G, não tem acesso à internet em casa. Então, a gente enxerga que tem uma melhoria agora ao longo dos anos, mas ainda falta muito. Então, um problema que nós temos que é recorrente é com relação à transmissão de dados de estações meteorológicas. Se nós quisermos fazer um bom balanço hídrico para medir a água que a gente vai utilizar em um pivô, por exemplo, a gente precisa ter informações de chuva do local. E aí, essa é uma barreira que nós enfrentamos seguidamente. Nós temos estações, ela transmite os dados, mas seguido tem falhas por falta de sinal de internet. Então, esse é um grande desafio aí que foi resolvido um pouco, mas que a gente tem que avançar muito ainda para conseguir atender a todos os produtores. Michel, muito obrigada pela tua presença aqui no Inova. Foi ótimo te receber e poder entender um pouco mais sobre a temática das pesquisas em Agtex. Nós que agradecemos, Samara, é uma grande satisfação para nós, para todo o nosso time, a gente estar participando dessas boas iniciativas, ele estar aproximando as pessoas da tecnologia. Então, até parabenizo a ti, Samara, a toda a equipe por estar aí conduzindo o Inova com esse grande impacto para toda a nossa sociedade. Parabéns! Este foi o Inova de hoje. Você pode conferir este e os outros episódios do nosso programa no canal do YouTube da TV Campus e no Farol. Até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí E aí